Amarração de parede do meio, como é que eu faço? Galera, ó, eu faço dessa forma aqui assim, porque eu acho mais fácil, tá? Muitos pedreiros, né, faz já deixando a escadinha aqui, a amarração. Na verdade, eu acho mais bonito quando a gente deixar a escadinha aqui, ó. Eu faço dessa forma aqui, galera, ó, porque assim facilita o nosso trabalho, né? Deixando só a amarração aqui, ó, esperando aqui depois, tá? Ó, a questão da tábua aqui, ó, eu coloco esse pedacinho de tábua aqui, porque já fica aqui na altura do outro aqui, ó. Então facilita a nossa colocação dessa amarração, ó, tá certo? Ó, a gente espalha aqui a massa por igual aqui, ó, pode ver que já fica aqui, ó, certinho. Então isso aqui facilita a nossa colocação aqui, ó. Rapaziada, qual o jeito correto? Dessa forma ou fazendo modelo escadinha aqui, ó? Galera, não tem jeito correto não. Da forma que você fizer isso aqui, ó, vai ficar certinho, beleza? É como eu tô falando, eu faço dessa forma aqui, porque eu acho mais fácil pra gente fazer a amarração, tá certo? Da forma que fizer fica bom. Como eu tô falando, o modelo escadinha aqui, ó, fica mais bonitinho, tá certo? Mas eu faço dessa forma aqui que eu acho mais prático, beleza? Lógico que quando a gente colocar ali o primeiro aqui, ó, tem que procurar o esquadro dele, tá? Pra não ficar desalinhado. Beleza, rapaziada? Deixa aí nos comentários qual a melhor forma que você acha de fazer. Desse formato aqui, ó, ou já deixando aqui a escadinha, né? A forma que fizer tá seguro, tá, galera? Não quer dizer que dessa forma aqui é melhor, ou deixando na escadinha é melhor, não. Todas duas é a mesma coisa. Eu faço dessa forma porque eu acho mais fácil, tá? Deixa aí nos comentários. Você faz dessa forma ou já deixa a amarração aqui, tipo escadinha? Beleza? É isso aí, tamo junto, é novo por aqui. Segue nosso perfil, galera. Valeu! Tchau. Tchau.